O canal DJ Ari Cardoso, inscreva-se e baixe os melhores lançamentos. O canal DJ Ari Cardoso, inscreva-se e baixe os melhores lançamentos. O canal DJ Ari Cardoso, inscreva-se e baixe os melhores lançamentos. O canal DJ Ari Cardoso, inscreva-se e baixe os melhores lançamentos. O canal DJ Ari Cardoso, inscreva-se e baixe os melhores lançamentos. O canal DJ Ari Cardoso, inscreva-se e baixe os melhores lançamentos. O canal DJ Ari Cardoso, inscreva-se e baixe os melhores lançamentos. O canal DJ Ari Cardoso, inscreva-se e baixe os melhores lançamentos. Eu falei com races, tá tranquilo e sempre Na esquina aqui, morrem, a teúma se deu Mas se não é de cabeça, não é de cabeça, não é de cabeça Eu acho que o alvo, não é mais de cabeça, não é de cabeça Eu meimenta fita, não é de cabeça, eu meimo nao E se não meima, né de cabeça, não é de cabeça Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações, um desejo Segundo por segundos, sem você viram honras Não liga pra quem espera o nosso fracasso Na plantéia, vou nos aplaudir Mas senti, não vou pra viver Além de falar, eu amo você E aqui, como vou esquecer A noite de amor, que eu vivi com você Então fica aqui Doidejoso, ué Oh, homem, eu sei que tu vai conversar E tem um compromisso, eu nada, nada falo Mas não vou dirigir, então só vamos botar Doidejoso, ué É que eu quero pra em um lugar, esquecer pra mim não é nenhuma opção A mulher mais famosa que eu já ouviu Opa, patata, malha, fica numa dupla porra Se eu nem como é que eu já juro Sei lá, sei que eu quero o amor, bem, bem Então quando se der, pera Pede pra coração, descer O que tu tá assim, não é muita dor no canção Mas veja o lado bom, a vida vale por si E agora que você já tornou doze, tá E eu vou entrar na mod Lauta, sei se bota aparecer Bota aparecer, bota apanhar Até o пуuito em fogadinho, vou dolorar Bota aparecer, orchestra pra facilitar O bom dia está naquela, na arena pa jorna Bota aparecer, bota apanhar Até o piùrekㅇ Até o cu私rado em fogadinho, vou dolorar Bota aparecer, mostra pra facilitar O bom dia está naquela, na arena pa jorna O que é isso? 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 Ari Cardoso! Aria Cardoso! Ela tá fumando chá Pra ver se ela esquece Aquele meu chá de pirô Ela tá fumando chá Com a sida rosa Pra ver se ela esquece Aquele meu chá de pirô Lá vai fogo! Aria Cardoso! O DJ Josué O DJ Josué que vai botar pra endoidar O DJ que apresenta todo o estado do Pará O DJ que apresenta todo o estado do Pará O DJ que apresenta todo o estado do Pará O que tá vendo essa lavinha? É tudo pirainha O que tá vendo essa lavinha? É tudo pirainha Vai, 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 o DJ Josué Vem maré, vem, vem tudo Vem, 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 vem Vem, 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 vem É piranha do banheiro, mas eu adoro um batheiro Vem, 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 vem Eu adoro um batheiro e posso cantar Pessoa, talvez o tambo, talvez o tambo Vem, talvez o tambo Vem, talvez o tambo Vem, talvez o tambo Você é só um ticô, magra, eu me amarro DJ Ari Cardoso, botando pressão de verdade na galera Canal de Guia e Cardoso DJ Ari Cardoso, botando pressão de verdade na galera Canal de Guia e Cardoso, botando pressão de verdade na galera Canal de Guia e Cardoso, botando pressão Joga no astral, enfim, enfim, te mostra seu próprio mal Vem no meio do adequado que o destino eu vou ler Eu vou mostrar o que tu foda vai colher DJ Josué Antes de falar, você vai ver, vai morrer o teu andar A justiça é a mesma e o tempo vem mostrar que o nome dela Se usa pra vingar Lá vai Fogo . A CIDADE NO BRASIL 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 Sem sentimento, se se apaixonar, se prepara com o suprimento Pode querer Se se apaixonar, se prepara com o suprimento Sem sentimento, se se apaixonar, se prepara com o suprimento Esse é o DJ Josué Simplesmente The Best Canal DJ Ari Cardoso Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos